Cara, eu tive durante um tempo esse bloqueio que eu fiz pra poder quebrar realmente esse bloqueio. É pegar essa pessoa, eu faço o desenho freehand todo, tiro uma foto, tiro uma foto mesmo, saio de perto do desenho, vou pra uma parte separada, pra uma sala ou pra um outro cômodo do estúdio que você não esteja visualizando a tattoo e vou analisar o que eu posso melhorar ali naquele freehand. Porque quando você tá provavelmente um freehand de um fechamento de braço inteiro, mesmo se for só o fundo, você vai levar aí cerca de uma hora e meia, duas horas pra deixar aquilo tudo pronto. Então o seu olho acaba ficando um pouco viciado. O que você faz? Fez o freehand, tira uma foto no celular e vai pra um outro cômodo do estúdio. E aí você analisa essa foto e aí olha o que você pode mudar pra poder talvez destacar mais essa mandala, destacar mais as flores que você tá fazendo e deixar tudo de uma forma mais homogênea. Que o trabalho inteiro por si vai ficar parecendo realmente um trabalho único. E aí depois que você fizer essa análise, volta e se precisar alterar alguma coisa, você altera. Se não precisar, aí você já parte pra tattoo. Uma outra coisa que você pode fazer também é fazer um freehand. Aí você faz esse estudo em um papel onde você conseguiria talvez alterar outras coisas. E aí apaga tudo aquilo e refaz de novo. Porque assim, você vai refinando cada vez mais, cara.